Estamos aqui nesse momento aqui junto com nossos vereadores aqui representando toda a população temos uma situação hoje que é da escola entre o Oswaldo e o Apolônio né que o governo do estado veio aqui e queria fazer a troca dos prédios e graças a Deus uma demanda junto com os vereadores marcamos uma reunião junto ao deputado Max com a secretaria da Seduc do estado com a Mauri Monge e onde foi uma belíssima reunião onde os demais vereadores também vão estar falando foi de suma importância a ida desses vereadores dessa câmara legislativa a secretaria do estado para buscar uma solução para que se resolva quanto a situação do Apolônio quanto a situação do Oswaldo O objetivo da câmara é isso de buscar uma solução não só para a escola Apolônio de Boré de Timelo mas como também para a escola Oswaldo Cândido Pereira é uma escola que se encontra aí precária nós passamos portanto a posição para o secretário de educação das condições que se encontrava o secretário já tinha inclusive ciência disso porque ele esteve visitando a escola e pôde portanto presenciar e ver essas condições e aqui também a gente quer agradecer não só o deputado Max mas também o deputado Eduardo Botelho que esteve presente com sua assessoria juntamente com a secretaria de educação e a câmara é isso é a união buscando portanto o melhoramento aqui do nosso município pois é então tivemos lá reunidos não só nós vereadores representante dos alunos os pais os diretores da escola Apolônio e algum outro representante também aonde a gente decidiu que na próxima terça-feira será marcada uma reunião aqui em nosso município aonde estará vindo o pessoal da Seduc juntamente com a prefeitura municipal junto com os diretores da escola e também a câmara de vereadores para nós tomar essa decisão e resolver esse problema de uma vez por todas para nós não prejudicar nem os alunos do Apolônio e nem os alunos do Osvaldo o que nós vamos buscar? tentar fazer a ampliação da escola Osvaldo para nós resolver esse problema de uma vez por todas eu queria aproveitar e agradecer a todos os vereadores que estiveram lá que se empenharam e frisar para a nossa comunidade para a população de Paranatinga em momento algum os nobres colegas nem os pais que estão envolvidos nessa situação tiveram a intenção de dizer não, nós não queremos apenas que o Apolônio não saia daqui e que se dane o resto em momento algum a todo momento eu acho que se não for a principal causa que nós buscamos em Cuiabá foi que o Osvaldo melhore a sua estrutura que a Secretaria de Educação venha e refaça a estrutura da escola Osvaldo para que nenhum dos dois prédios tenha que fazer a mudança quero agradecer a todos os pais todos os alunos e toda a equipe da escola Osvaldo e do Apolônio que confiaram nos nobres colegas nos vereadores que ali estiveram os vereadores que não foram estiveram empenhados também nessa luta conversamos com o secretário a maioria aparentemente ele estava convicto da mudança por causa da dinâmica do Apolônio ter 16 salas e 240 alunos e o Osvaldo 1.013 alunos com 11 salas ele viu só a matemática mas nós explicamos para ele que o desconforto das crianças a criança que está ali há 5, 6, 7 anos no colégio fazer a mudança então a gente pensou no bem estar da comunidade ele sensibilizou com os vereadores lá a bancada toda em peso pôde chegar e expor para ele que era uma coisa não matemática é um desconforto da comunidade a comunidade se sentiu sensibilizada ele terça-feira vem para poder conversar com com os representantes com as coordenações buscando soluções e escutando a comunidade eu quero aqui agradecer primeiramente aos vereadores que tiveram em Cuiabá representando muito bem a Câmara Municipal a Câmara Municipal é isso vereadores estiveram lá lutando levando o nome da Câmara Municipal agradecer a esse companheirismo e também poder levar o nome do nosso legislativo em todas as discussões que aparecem essa discussão do Apolono do Oswaldo da Secretaria do Estado não é só uma discussão dos alunos que ali estão hoje estudando ela é uma discussão da nossa história acho que todos os vereadores aqui ou estudaram ou teve filho que estudaram em uma das duas escolas eu estudei a minha vida toda na Apolono meu filho estudou a vida toda lá no Oswaldo e nós não queremos que uma escola boa continue boa e a outra prédio mal fica mal nós queremos que nós temos um município com duas com três com quatro escolas novas atendendo a nossa população então assim a Câmara está aqui para defender a opinião da comunidade a vontade da comunidade essa reunião que vai acontecer na terça-feira a pedido dos vereadores dos pais dos diretores que estiver lá em Cuiabá ela vai acontecer para discutir a situação dos dois colégios mas